Sábado passado, na primeira parte da grande final do Ídolos Kids. Começamos a nossa aventura em um lugar mágico, onde os sonhos se tornam realidade. O Walt Disney World Resort. Eu preciso chamar convidados super especiais. Vem pra cá, Mini Pluto! Yeah! E tem mais! Vem pra cá, Patu Donald e Pateta! Muito bem, essa é sem dúvida a experiência mais incrível da vida dessas crianças. Eles batalharam muito pra chegar até aqui, num dos lugares mais espetaculares do planeta. Mas peraí, cadê o Mickey? Bom, está no ar, direto da Walt Disney World Resort, a grande final de Ídolos Kids! E olha que surpresa! Fomos convidados pra viver um dos momentos mais emocionantes de toda essa jornada. Estávamos no carro Abre Alas da Parada da Disney. Vamos levar até você muita música, muito entretenimento e como não poderia deixar de ser, muita diversão. É muito emocionante chegar até aqui e fazer parte de tudo isso, tudo que a Disney representa, materializando os sonhos, né? Fazer parte da parada foi incrível. Não tinha melhor lugar no mundo pra gente fazer a final do Ídolos Kids, com certeza. Se a gente que é adulto já se emociona, imagina essas crianças que eram do Brasil e saíram na parada. É, ser um dos destaques da parada principal da Disney, sem dúvida nenhuma, é a realização de um sonho. Olha, haja coração pra essa final. E nossa jornada começou com um café da manhã pra Lá de Especial. Chegamos! Olá, caça, olá! Fiquem! Perdeu! Nossos finalistas fizeram as coisas mais variadas. Eles tiveram um encontro pra lá de especial. E ainda se divertiram no brinquedo da Pequena Sereia. Adrenalina pura é enclarar os trilhos da Everest. O mais legal é que essa montanha russa anda de frente e depois a gente volta de marcha a ré. Que legal! As crianças mergulharam no oceano e se sentiram parte da história do Nemo e sua turma. As ecossivas! Olha! E passeamos por cartões postais de diferentes lugares do mundo no Epcot. Amor! Ah, não acredito! E tá ali! Finalmente! Onde vocês estavam? Caramba! E aí, bonitão! Mandaram pra caramba! Tudo bem? Oi? Olha lá que bonitão! Aquele que eu te falei ali! Vamos pra cá! Vamos pra cá! Eles tiram muito? Vamos lá, vamos comer! E nossos quatro finalistas deram um verdadeiro show no palco do American Idol Experience. E aí, bonitão! Amém. 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 Vocês vão sempre estar. Mais aplausos! Por ali. Nós saímos do Brasil há alguns dias. Viemos para a Disney para fazer uma jornada incrível. Só que organizar uma final como essa dá muito trabalho. São muitos profissionais envolvidos. Nós trabalhamos bastante, ralamos bastante, mas ninguém é de ferro, né? A gente também se divertiu muito. As crianças aproveitaram cada minuto na Disney. Elas encontraram com os personagens do Monstros S.A. Então, o Jurados e eu fomos a uma das atrações mais assustadoras. A Torre do Terror. Gente do céu! O Afonso achei que fosse ficar nos andares. Olha, eu não tenho mais idade para isso. Reparem. O Afonso está praticamente no toalete. Brincamos e nos divertimos muito no tapete mágico do Baladinho. Eu estou subindo toda a vida! E vocês acreditam que eles curtiram a Big Thunder Mountain sem me convidar? É uma montanha-russa incrível! Uma das coisas mais incríveis da Disney é o espetáculo O Rei Leão. A gente faz uma viagem até a África, se emociona e fica encantado com o show. É de arrepiar! Quem se apresentou, levantou a galera e fez o American Idol Experience balançado foi... Ivete Zangalo! E um ícone da Disney que fez uma participação especial e dividiu o palco com essa grande estrela foi a graciosa Minnie! E nossos quatro finalistas se apresentaram individualmente. Eu te amo! Eu te amo e vou me dar pra todo mundo ouvir. Eu te amo e vou me dar pra todo mundo ouvir. Eu te amo e vou me dar pra todo mundo ouvir. Eu te amo e vou me dar pra todo mundo ouvir. Eu te amo e vou me dar pra todo mundo ouvir. Eu te amo e vou me dar pra todo mundo ouvir. Eu te amo e vou me dar pra todo mundo ouvir. Eu te amo e vou me dar pra todo mundo ouvir. Eu te amo e vou me dar pra todo mundo ouvir. Eu te amo e vou me dar pra todo mundo ouvir. Eles batalharam, fizeram de tudo para chegar até esse momento. Realizaram o sonho de se tornar o mais novo ídolo kid do Brasil. Bom, eu nunca imaginei que eu poderia estar aqui na final do Ídolos Kids. E agora eu estou, então eu estou muito feliz. Essa é uma oportunidade de conhecer, brincar, me divertir. A Disney é única. E agora, no palco do American Idol Experience, a segunda parte da grande final do Ídolos Kids. E com vocês, o show de uma das maiores cantoras do Brasil, Ivete Sangalo! Vem, levantem panos que o tempo passa. As horas vão, não esperam ninguém. Estamos longe da nossa igreja. Ainda lembra que vamos casar? Corre, corre, corre sem parar. Sabe Deus, eu queria voar. São tantas ruas e tão pouco ar. Respira, meu amor. Estar contigo é um sonho. E diante dos olhos do mundo eu te digo sim. Eu te quero muito, seu amor. Me fez mais forte, você me deu tanta sorte. Lá no fundo dos seus olhos, vejo sol e amor. Seu amor me fez mais forte, você me deu tanta sorte. Lá no fundo dos seus olhos, vejo sol e a lua. Vem, levanta e vamos que o tempo passa. As horas vão, não esperam ninguém. Estamos longe da nossa igreja. Ainda lembra que vamos casar? Corre, corre, corre sem parar. Sabe Deus, eu queria voar. São tantas ruas e tão pouco ar. Respira, meu amor. Estar contigo é um sonho. E diante dos olhos do mundo eu te digo sim. Eu te quero muito, seu amor. Me fez mais forte, você me deu tanta sorte. Lá no fundo dos seus olhos, vejo sol e a lua. Seu amor me fez mais forte, você me deu tanta sorte. Lá no fundo dos seus olhos, vejo sol. Segura na palma da mão. Vamos cantar. Lá no fundo dos seus olhos, vejo sol e a lua. Seu amor me fez mais forte, você me deu tanta sorte. Lá no fundo dos seus olhos, eu vejo sol. Seu amor me fez mais forte, você me deu tanta sorte. Lá no fundo dos seus olhos, vejo sol e a lua. Seu amor me fez mais forte, você me deu tanta sorte. Lá no fundo dos seus olhos, vejo sol e a lua. Seu amor me fez mais forte, você me deu sorte. Lá no fundo dos seus olhos, vejo sol e a lua. Lá no fundo dos seus olhos, vejo sol e a lua. Vai buscar, vai buscar, vai buscar, vai buscar Dalila Lizeiro. Buscar, Dalila. Vai buscar, Dalila Lizeiro. Lizeiro, 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 Lizeiro. Bota pra sua mulher! Que virou! Quem, 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 quem? Mas eu vi, esse povo é bíblia. Ninguém é triste, no futuro existe. Eu vi, o frio não para, Doutor. O marfugueiro não para, E o amor não para. Quem, 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 quem? Eu vou. Quem, 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 quem? Eu vou. Eu vou. Quem, 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 quem? Eu vou. Quem, 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 quem? Eu vou. O motorista não para, O barão não para, E o Brasil não para. Eu vou Eu vou Eu vou Todo mundo pro lado de lá Se vai Lá vai, lá vai, lá vai Vai entre o povo Levanta coração, sujeito e canhoso Lá vai, lá vai, lá vai Entre o povo Levanta coração, sujeito e canhoso Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila ligeiro 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 Nosso amor tá dando certo Nosso amor tá dando certo Tomara que seja pra sempre Tá quente, tem gozo, gostoso Tá pegando fogo Tá quente, tem gozo, gostoso Vamos pular, gente! É café na cama, carinho na varanda Beijinho na cozinha, namoro no mar É café na cama, carinho na varanda Beijinho na cozinha, desejo te amar Eu disse ha, ha, desejo te amar 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 Vivemos um pro outro Nos vamos muito bem A sorte tá do nosso lado E a felicidade também Ha, ha, desejo te amar 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 Como a gente é assim Como a gente é assim Eu sou louca por eles, eles montam por mim Eu sou louca por eles, eles montam por mim Eu sou louca por eles, eles montam por mim O braço e os braços Ha, ha, desejo te amar 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 Eu disse ha, ha, desejo te amar Ha, ha, desejo te amar Ha, 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 ha, desejo te amar Alguns lá atrás, super nervosos Alguns chorando Eu falei pra eles Gente, isso é um momento muito especial das suas vidas Mas terão outros De outra importância que não De carreira São crianças E indiscutivelmente o talento deles foi mostrado aqui Olha Ivete Em nome da Rede Record Da Frimento De toda a equipe do Evil Los Kids Eu queria te agradecer Eu queria te agradecer muito Já, gente Chega o nosso beijo pro Marcelo E agora vamos ver um dos momentos mais incríveis dessa nossa jornada O encontro dos nossos finalistas com grandes personagens da Disney Confira Nossas finalistas tiveram uma das maiores surpresas aqui na Disney Elas tiveram o prazer de encontrar lindas personagens dos contos de falas Nossa, olha a Cinderela Olá 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 Cinderela Cinderela Abela Bela Branca de Neve Branca de Neve Rapunzel Já tive Eu acho que acabou de acontecer aqui Foi um sonho Por causa que todo mundo sonha em ver alguém especial E acho que isso aqui foi demais Eu amei as pessoas Eu achei elas maravilhosas e muito queridas Elas são muito originais Igualzinho filme mesmo E o Ícaro ficou frente a frente com a Fera Eu acho que quando ele conheceu a Bela Ele ficou mais legal É muito grande Tchau Fera Vai lá Tchau Tchau Fera Mãe Fera Ele tá querendo pra mim Tchau Fera Aqui no Walt Disney World Resort Todo mundo vive uma experiência única Pra se divertir com toda a família São quatro parques temáticos Dois parques aquáticos Além da Downtown Disney E mais de 20 hotéis para todos os gostos Ser um hóspede da Disney inclui Além da magia e encanto Mais conveniência Divertimento E benefícios exclusivos Como transporte grátis Entre parques e hotéis Estacionamento grátis Horários estendidos nos parques E muito mais Não tem como vir até aqui E não ficar encantado com toda a magia da Disney E agora os kids está de volta Quem será o grande vencedor do programa? Ícaro e Júlia continuam na disputa E estão a um passo de se tornar o mais novo ídolo kid do Brasil E de levar pra casa 100 mil reais Ícaro e Júlia Um desses dois candidatos Será eleito o novo ídolo kid do Brasil Vou falar uma coisa Não sei se vocês repararam Mas até agora eu não encontrei com o Mickey A gente passeou pra lá Pra cá E ninguém viu o grande símbolo da Disney O quê? Não, sério? Ele tá chegando aqui? Eu tenho o maior prazer de chamar ao palco A grande estrela da Disney Vem aqui Mickey Olá, amigos Olá, amiga Que prazer ter você aqui com a gente Olha, você é o maior símbolo daqui A grande estrela da Disney E é um prazer enorme Em nome do Ídolos Kids Eu queria te agradecer pela oportunidade De fazer essa grande final Aqui no palco do American Idol Experience No Disney Hollywood Studios E realizar também o sonho dos nossos finalistas De te conhecer Olha, o Brasil inteiro tá feliz com essa grande festa E agradece, além da Disney A você, querido Mickey Mouse Obrigado Obrigado, ídolos Kids Obrigado você, Mickey Me dá mais um abraço Muito obrigado A gente te ama We love you Aplausos pro Mickey Mouse Obrigado Vem pra cá É muita emoção pro apresentador só Chegamos ao momento Da grande decisão Segura pra mim É hora da gente saber Quem é O novo Ídolo Kid do Brasil Quem é o vencedor Quem leva pra casa Cem mil reais Chega de conversa Vamos lá Afonso Nigro Quem é O novo Ídolo Kid do Brasil Olha, Cássio, é o seguinte Não é fácil pra gente estar aqui Vendo essas crianças tão talentosas Com tantos sonhos Tantas ambições Nessa carreira E a gente conhece essas crianças Há três meses já Estamos acompanhando a evolução de cada uma Já temos um carinho Um amor especial por elas E a gente chegou à conclusão aqui Que o mais justo Os dois finalistas Seria que eles cantassem mais uma música Cada um pra gente Pra gente tomar a decisão final Uau Deixa eu só consultar a direção Wanderlei Eu não sei se isso é possível Direção, o que a gente pode fazer? Ok, eles vão providenciar Então enquanto a gente prepara Mais uma canção Pra cada um dos finalistas Vamos ver alguns momentos divertidos Que nós passamos aqui na Disney Confira A garotada se divertiu muito nessa viagem E uma atração que mais parece um videogame É o brinquedo do Toy Story Tchau 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 E depois, nossos finalistas encontraram ninguém mais, ninguém menos que Woody! Uau! Olha! Woody! Woody! Tem uma cobra na minha bosta! Ele é engraçado! Irra! Obrigado, Woody! Tchau, Woody! Tchau, Woody! Tchau, Woody! Tchau! Qual que é agora, Kelly? Agora, piratas do Felipe! Quem gosta de pirata? Ei! 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 Todos nós demos muitas risadas com Jack Sparrow no Piratas do Caribe! Olha, tá tudo bem, tá? Não tem nada não! Cuidado com pirata! É divertido! É super tranquilo! São piratas! Ai! 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 Olha! Capeira! Olha! 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 Eu que eu não cabelo crescendo, hein? Ai! Que lindo esse cachorro! Ó! Eu quero! É um arrepiado? É! É mais! Demais! Muito bom, hein? Muito legal! Não é muito legal, Fabiane? Vamos lá! Próximo brinquedo! Para outro brinquedo! Let's go! Vamos, vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! E a próxima atração que deixa todo mundo de boca aberta é o simulador Soarin. Aqui a gente faz uma viagem por várias cidades dos Estados Unidos. Já está tudo arrumado. Nossos candidatos estão prontos para cantar. E o primeiro a se apresentar e tentar o título de ídolo kid do Brasil é ele, Icaro! Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca o tirei O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando outra pessoa E o tempo parou pra eu olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso uma força me estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Amanhã Muitos aplausos pro Ícaro! Muitos aplausos pro Ícaro! Muitos aplausos pro Ícaro! Isso aí! E agora a última apresentação de hoje Muita coisa está em jogo E quem canta e encanta agora É ela, Júlia! Muitos aplausos pro Ícaro! Eu desenhos E se tivesseаноzinho E te vestir com a luz do sol Te glide Depois a tua viagem Interrou O tipo de Nordia Desmanchou por você Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmanchou por você Virou Virou Vocês dois são vencedores de estar aqui nesse momento Sim Me promete uma coisa Me promete uma coisa Independente de como vai ser a carreira de vocês Que vocês nunca vão deixar de estudar Ok Tá bom? Ok Pra vocês serem grandes Não importa se sejam cantores, instrumentistas Ok? Sim Promessa? Promessa Promessa? Promessa, com certeza Senhores jurados Chegou o grande momento Afonso Kelly Mr. John Ai A gente não tem mais Como esperar John Secada Quem é o novo ídolo Kids do Brasil na sua opinião? Icaro ou Júlia? Quem será o campeão? John Secada Quem é o novo ídolo Kids do Brasil na sua opinião? Essa é uma decisão impossível de fazer Porque Estamos falando dos talentos Que os dois vão ter uma carreira Os dois vão ter uma carreira Na música Ou seja Esta noite É o começo da essa carreira Mas tem que ter uma decisão O cantante Que eu acho que deve ganhar Ídolo Kids É Ícaro Ícaro tem um voto Voto de John Secada Afonso Quem você acha que merece O prêmio de 100 mil reais? Primeiro eu queria dizer que estou muito orgulhoso De toda a caminhada De todos eles Dos quatro finalistas As duas crianças que estão lá atrás São incríveis também Mas eu acho que tem uma coisa Que é a evolução Alguns nascem prontos Outros vão evoluindo A cada dia A cada programa E a maior evolução pra mim Quem mais correu atrás E cresceu Principalmente nessa final Foi a Júlia Júlia Um voto Ícaro Um voto Kelly King Agora é com você Seu voto Define Quem é O novo ídolo Kids do Brasil Quem leva pra casa 100 mil reais É com você Kelly King Cássio Eu Estou muito nervosa Mas muito segura Do que eu vou dizer aqui A gente teve um show lindo Essa noite As crianças Cantaram muito pra gente E todos eles Seriam merecedores Desse prêmio Ter vindo pra esse lugar mágico Já uma parte disso tudo E eu pude viver isso Com cada um deles E eu quero agradecer por isso Esse ídolo Kids Foi muito mais emocionante pra mim E eu tô muito emocionada hoje Pra anunciar O vencedor ou a vencedora Dessa nossa nova temporada É com muita emoção E com Muita certeza do que eu tô fazendo Que o novo ídolo Kids do Brasil 2013 é Júlia Júlia Tavares O novo ídolo Kids do Brasil Parabéns 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 Ídolo Kid do Brasil! Foram mais de 12 mil inscritos, muitas fases. E hoje, Júlia, você é o mais novo Ídolo Kid do Brasil. Quais são suas primeiras palavras como Ídolo Kid? Acho que como novo Ídolo Kid do Brasil, só tenho uma coisa a dizer. Muito obrigada, muito obrigada. É o Mickey! Parabéns. Sua trajetória foi em quem vale o Mickey! É o Mickey! Muito bem! Ela ganha 100 mil reais e o sonho de ser a nova Ídolo Kid do Brasil. Obrigado a todos os funcionários, todas as pessoas que a gente trabalhou. Muito obrigada por ter nos aqui. Nós somos muito bem tratados. Eu queria agradecer também, além de toda a equipe do programa, aos nossos jurados. Kelly, Afonso, João Secada, meu amigo João Gordo. Novamente, um abraço pra você. Obrigado, Ivete Sangalo. Um grande beijo. Agradecer você de casa pela grande audiência. E a vocês aqui, audience, da plateia. Muito obrigado. Thank you so much! A gente se vê de novo na próxima temporada. Ídolos Kids, você nasceu pra brilhar, Júlia! A gente se vê de novo na próxima temporada. Transcrição e Legendas Pedro Negri